Tá ok? Vamos lá, aqui tá? Ok, então vamos lá! Eu já passei o vídeo, vou receber com muitas palmas! Ele que veio do Japão, ele já foi de produtoras grandes e foi da produtora Jones. Ele tem essa produtora, uma das maiores do Japão, tem várias voice-backs famosas e também agora ele tá em carreira só. Vai se apresentar aqui, os dançarinos já estão aqui, então vocês receberam com muitas palmas, eu quero todo mundo gritando, Kauan, olá! Um, dois, três e... Opa, tá meio fraco, ele tá lá atrás, vamos gritar mais! Um, dois, três e... Agora sim, ele vai entrar com vocês, Kauan Loukamoto! Yeah! Me diga-lo! bulbú? Uh, uh! Uh, uh! Uh, 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 yeah! Uh, 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 yeah! Uh, uh! Uh, 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 uh! Uh, uh, uh! A lot more chirping, man! A lot more chirping! You know I won't stand! I gotta open some financially, drink it, butteritas, you can! Don't when I'm not good! E aí Oh, yeah, yo, so Se no, se no, se no, se no, se no, se no So high Maybe,全て Oh,みんな, whatever I'm gonna make it 君の愛が少しずつ交わって どこから見ても僕らの意味 弾かれたもの, I'm gonna mix it Maybe, maybe, see you Maybe, maybe, suddenly I'm just going to know You're my lucky mind 差別を止めて 誓われたもの 誓げ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ 僕らのフロー わからない Hey, so 僕が覚えて 膽まれてる時も 幸せ 誰も先で 誰にじゅんで 生きてる? 死んでる? How do you ask me? . . . It's like she's ready, signa. Don't know why I accept it wait and fix it on- weeks I'm boredI'll catch you I was so cute Chama decha quHaan de brunça I said you won't lead you Why you signed me nak? Don't go off Roberto yeter Caiu Lula Alta O tempo é que você quer e não é? Agora é o início Então, o tempo é tudo Deixando Ando, vamos lá! Coloca, 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 coloca Escrição, 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 escrição Vamos juntos! Ah, I started now, you've been working now. Saúde, eu já meto, sincão, go on Sucu-sucu, I am the back of you, guy Became the load, my kill, my good heart Hey, don't be No more in the middle, I can't see you Hey, 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 hey A CIDADE NO BRASIL 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 ASHKI, The darkline portuguese asha ASHKI, The darkline darts Vocês acham? Me roubou isso, tá? Me roubou? Me roubou? Me roubou? Português? Ah, então não vou falar em português, né? Então, gente... É... Meu nome é Kawol Kawoto Eu vim do Japão faz duas semanas Vim ver vocês! Eu fico muito feliz hoje de ficar aqui no Festival do Japão Com o Kent do camarada também É... Com... Essas vidas bonitas do palco Né, gente? E... Eu não conheço nada do Japão, do Brasil ainda, né, gente? Eu conheço São Paulo e eu conheço Rio uma vez Mas dessa vez eu... Eu quero conhecer um pouquinho... Tem algum lugar que vocês querem que eu conheça? Aonde? Oi? Osasco? Tem alguém de Osasco ali? Ei? Não tem ninguém, não? Ai, tem mais, tem mais... Vi no Magalhães? Vi no Magalhães? Que ele se capa? É... Tem quem conhece a gente? E, então eu quero que o pessoal mande direct. Eu chame lá no Instagram Pra onde vocês querem que eu conheça? Que eu vou pra responder, tá? O meu Instagram é kamokamoki Já seguiu? Segue lá, gente! Fazendo um favorzão É isso aí Então, eu acho que eu vou tratar uma música hoje Em japonês, que vocês conhecem Que estão no Google, não é? Vocês que viram bem Eu acho que vocês conhecem No final de todos estão muito... É... Primeira cor, né? Primeira cor Esse que é japonês Da rainha Kikaru Tata Vocês conhecem? Vocês sabem qualquer, né? Mas sabem, né? Podem cantar? Eu cantarei, gente, então Eu tô te falando com o coração Então... Próximo, né? Let's go Eu tô te falando com o coração 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 O que é isso? O que é isso? E aí Now and forever you are still the one In my name, my love Can I see you soon? A new song that I can sing A new song that I can sing Your voice gotta beat my heart And I'll come forever and ever I'll rise forever and ever I'll rise forever and ever A new song that I can sing A new voice gotta beat my heart Amém Você gostou? Essa música é linda, né gente? Quem não conhece, só vai ver que garotada. Eu tinha muita coisa pra falar, mas esqueci, gente. Esqueci. Amanhã, eu vou... Meu português não é tão bom enquanto o japonês, tá, gente? Então, não repare. Mas amanhã eu vou buscar no... Ai, não quero deslizar muito, né? Porque a gente vai procurar hoje, né? Essa aí, ó. E eu tô fazendo uma música nova. Dia... Dois, dia doce, gente. E eu vou... Vou olhar pra tocar aqui. Agora. Um trechinho dela. Ela tem um português pra vocês ouvirem. Essa música, ela é uma pegada latinha, Então, só latinha, só que é meio de hipop. Então, vai a minha cara. Tá, gente? É isso aí. Então, vamos lá? Quero que eu dançando, palaçando, né? É isso aí. É isso aí. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Vou cantar a tua música galera, a música agora não vai sair não, mas vou cantar a tua música que é com esse Dancer Lucas, que eu tenho falando de dois anos atrás, e eu trouxe agora pra vocês aquela programinha assim, pra vocês verem a dança do Japão, ok? A última música, Phantas E Dance, vamos lá! Aplausos 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 Se você cai fora, eu puxo o pé no que te lupizeza Pra você o que quiser eu vou ouvir E assim Sentimento se canzando A noite apenas pensando Agora ouvi Se você se ele for Não há mais dúvida Se ele não A noite apenas se vai Hey! Let's go! Dancer! Hey! Hey! Woo! Woo! Lúvia! Hey! 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 You! 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 Go! 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 Hey! Bejami! Hey! 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 Ah! Mais que tudo nessa vida O meu coração te amou Nunca mais vou me sentir um tempo Sentimento se cruzando Você se me pegou Eu não quero me lembrar Só você me procurar Deixar meus olhos e me chamar Que eu virei de volta pra você Eu não quero me lembrar Eu não quero me lembrar Eu não quero me lembrar O que é isso? Calma lá, cara, o que é o motor? Vamos bater uma foto aí, calma! Vamos lá! O pessoal que tá batendo lá em frente Agora, vamos bater aqui, fica aqui Vai bater uma foto aqui, olha pra cá, junta bem Pessoal, aí atrás também, levanta a mão Vamos lá, vamos bater uma foto aqui Onde que é bom? Aqui, Rafa? Junta mais, junta mais, aqui Eles vão levantar a mão aqui, ó, aqui atrás Vamos lá, olha lá Olha aqui, então, vamos lá Aqui, ó, chefe Viu? Agora viraram pra cá Viu? Agora viraram pra cá E as meninas agora já vão entrar no palco Pra premiação, junta mais, olha lá Agora sim, hein? Só pra ter também Valeu Tirou no palco Valeu, obrigada, Rafa Calça Calça Valeu, Calça Valeu, calça Boa viagem Amanhã ele já tá no Rio de Janeiro Cantando lá também, fazendo show E agora vai conhecer a premiação Eu vou convidar todas as pessoas